Seguindo com as ações realizadas pela 5ª Expedição, a região do Gerais de Balsas, a última parada da comitiva da prefeitura foi no povoado Baixa Funda e também na localidade São Pedro. Uma das pastas presentes durante as ações foi a da Secretaria de Agricultura Familiar. Faz parte do município, apesar de toda a distância, mas a gente nunca deixou de dar assistência aqui. São mais de 350 quilômetros da sede do município, mas a Secretaria todo ano se faz presente aqui, trazendo máquinas, trazendo semente, trazendo os técnicos, os agrícolas, tudo o que a comunidade precisa sobre a agricultura também se faz presente aqui nesses municípios. Na Baixa Funda, no Ferreira, Porto Isidório, Batavo, toda a região. Para a equipe da prefeitura, foi de fundamental importância a visita nas comunidades. A Baixa Funda tem uma ligação especial com todos nós da administração do Toérico, de todas as ações que já fizemos aqui, todas as vezes que já viemos aqui, do conhecimento que tínhamos com o de Moço e agora com todos os seus filhos, o Salomão, o Deusiano, todas as famílias, a diretora Aparecida. E estamos aqui hoje para trazer mais atividades e vendo o que já fizemos aqui, a reforma da escola e o que precisamos fazer ainda mais. Então a gente fica alegre, toda essa caravana dando certo no Gerais de Baixa e a gente podendo compreender que a gente conseguiu melhorar um pouco a vida de cada um, mas precisa ainda fazer muito e estamos aqui para fazer. As ações continuaram com as entregas de brinquedos para as crianças, enxoval para as grávidas e cestas básicas. Estamos aqui com essa comunidade que fica a 300 quilômetros da sede Balsas, mas uma região lindíssima, uma escola reformada. Tivemos o prazer de vir nessa escola aqui que foi construída ainda na época do doutor Bernardino, o pai do Eric, e o Eric teve o prazer de reformar. É o futuro de Balsas, são nossas crianças, com todas as ações de todas as secretarias que já falamos aqui e com a meninada muito feliz também, estamos próximo do dia das crianças, dando presentes também para a meninada. Então uma alegria, uma comunidade de energia incrível, que a gente tem um carinho muito grande. A equipe de médicos também esteve presente na localidade Baixa Funda, fazendo consultas e exames. Estamos a praticamente 300 quilômetros de Balsas, trazendo ações para essa comunidade maravilhosa que mora aqui no povoado Baixa Funda, vendo as condições da saúde, educação, da infraestrutura, buscando soluções para esse povo que tanto merece. A comitiva da prefeitura encerrou a quinta expedição no povoado São Pedro. A quinta comitiva da prefeitura municipal de Balsas, aos gerais de Balsas, é trazendo todas as ações que não só são aplicadas na área urbana, mas também na área rural, como atendimento médico, atendimento com a entrega de medicamentos, aplicações de vacina, segunda dose de covid, entrega de cestas básicas, entrega de kits odontológicos, consultas hospitalares. Então, são ações do governo doutor Eric, que acontece dentro do município de Balsas, sendo também distribuída na zona rural. E não poderia ser diferente o gerais de Balsas ser contemplado nesses dois dias. Todos os secretários também fazendo essa visita para entender a necessidade de cada comunidade. A equipe da prefeitura esteve durante dois dias na região, levando boas notícias para a população da zona rural. A última comunidade que estamos visitando nessa expedição, essa comitiva da prefeitura pelo gerais de Balsas, é aqui na comunidade de São Pedro. Uma comunidade que fica bem distante da sede do município, mas um lugar bonito, maravilhoso. Estamos também fazendo todas as ações, levantando os problemas da comunidade e buscar soluções para eles, porque eles merecem. Finalizamos essa expedição com muita alegria e cientes que a população ficou feliz com a nossa presença e que bons frutos irão no futuro. Em todos esses povoados aqui na região dos gerais de Balsas, finalizando com São Pedro, então foram dias muito gratificantes, dias de natureza bela, de fazer o bem para o povo, em todas as áreas, trazer o bem comum que a prefeitura de Balsas sempre faz para toda a nossa população e também para o sertão. Então é com muita alegria que a gente encerra essa expedição e, com fé em Deus, no próximo ano estaremos aqui de volta. Um grande abraço a todo o sertão de Balsas. Escola Santa Luísa, que a gente vem para ver o que já foi feito, o que fizemos, como em todas as seis localidades que andamos, fizemos reuniões com os gestores, coordenadores, professores, conversar sobre a questão da pedagogia, sobre a questão do ensino, sobre como está a fundamentação do ensino em todas essas escolas do Alto Gerais de Balsas. E temos muita satisfação de dizer que está, à medida do possível, bom, precisamos avançar mais com o que estamos fazendo de planejamento para toda a educação do município de Balsas e o Alto Gerais, claro, que está inclusa nessa, nessa, todo esse planejamento e toda essa melhora. Obrigado. Obrigado.